No DNA, Hora da Verdade de hoje, nós vamos contar a história da Andréia. A Andréia tem 37 anos e há 10 conheceu o suposto pai. Mas apesar desse encontro, o homem não conseguiu registrar a suposta filha. Infelizmente, ele morreu. O exame foi realizado com os supostos irmãos da Andréia. A dúvida sobre a paternidade, eles vão tirar agora para o balanço geral. Mas antes, vamos conhecer a história dela. E a história do nosso quadro DNA, Hora da Verdade, começou há 40 anos. O pai desses três, o seu Manuel, estaria separado aí da mãe do Paulo e também da Sibeli. Aí ele foi lá para Porongatu, passeia, aí conhece a mãe da Andréia. Aí eles tiveram um relacionamento. Desse relacionamento nasceu essa mulher maravilhosa aqui. E que nunca foi segredo para ela que o pai dela morava em Goiânia e tinha outra família. E da mesma forma, foi passando o tempo e a família descobriu que ele teria uma suposta filha. O tempo girou e acabou que todo mundo se encontrou. Ela ainda teve tempo ainda de desfrutar do amor de pai por alguns anos. E infelizmente, há dois anos, o seu Manuel morreu. Agora ficou a dúvida. É filha ou não é? Os três são irmãos ou não? A única certeza que eles têm é que são amigos. E assim vai permanecer. Com certeza. Quantos anos você tinha quando você descobriu que você tinha um pai aqui em Goiânia? É assim, eu me recordo assim, uns sete anos de idade, mais ou menos. Minha mãe já falou, né? Eu já tinha um contato com as minhas tias, as irmãs dele. E foi assim, a gente sempre sabendo da existência dele. A gente via foto? Não, 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 não via foto, não. Ele fazia uma ligação para vocês? Você ligava para ele? Não, não. A gente foi ter contato mesmo com ele, assim. Eu tinha mais ou menos 20 anos de idade. Aí eu vim para Goiânia e a gente se encontrou. O primeiro encontro nosso foi lá no Terminal Bandeira. E como é que foi? Foi muito bom, tipo, ele me... Minha tia me ligou, né? Falou que ele queria me ver, me conhecer. Tratou bem? Sim. Aí ele me esperou lá. E aí, desse encontro, ele me levou lá para a casa dele, eu e meus filhos. E para a família? Foi segredo, Sibeli? Assim, que eu me recorde, não. Então, todo mundo sabia. A gente sempre soube da existência dele. Então, ele era um homem muito honesto. Sim, sim. Ele nunca escondeu, a gente sempre soube. Só que a gente não tinha contato. A gente veio ter contato já... Se bater na porta, a gente recebe. Sim, sim. Mas a gente não tinha aquela ligação de irmãos, ela vinha ou ele buscava, não tinha isso. E, assim, depois de nós adultos, que ele ficou viúvo da minha mãe, aí a gente veio ter contato, começou a conviver mais, passamos a frequentar a casa dela, ela passou a frequentar a casa da gente. Tudo bem para vocês? E para a gente, tudo bem. Assim, é uma coisa que a gente sempre soube, a gente aceitou, recebeu de braços abertos todo mundo. Ela frequenta a casa de todos os irmãos, frequentava a casa do meu pai, a gente ia muito para a casa dela, em Anápolis também. São quais irmãos no total? Assim, legítimos de pai e mãe, somos quatro. São quatro, mas ela sim. Mas ela sim. Eu quero saber do Paulo. Paulo, de repente, uma irmã nova, como é que foi para você? Não, foi bom, a gente, o contato, a aproximação foi tranquila, normal, não teve nada, assim, como se diz, não teve mais segredo do meu pai, ele chegou e falou que nós tínhamos outra irmã, apresentou para a gente, a vida continuou, a amizade continuou e vai continuar. Uma família evoluída? Sim, digamos que sim. Então, você foi muito bem recebida? Foi. Foi bem recebida pelos meus irmãos. Tipo assim, esse tempo que eu convivi com meu pai foi muito bom, a gente viajou junto. Quando eu morava em Porangatu, ele ia para lá, passava um tempo, eu vinha para cá, passava um mês de férias e a gente, assim, conhecia outras pessoas da família que eu não conhecia, através dele, que ele me levava e, tipo assim, foi muito bom. Então, você viveu alguns anos com ele? Vivei. Ele conseguiu recuperar o atrasado? Sim. Infelizmente, tem a morte no meio do caminho, que a gente tem que lidar também, mas a família está firme? Está, sim, com certeza. E como o senhor Manuel não está mais aqui, os irmãos é quem vão fazer aí o exame de DNA, eles vão colher aí uma gotinha do sangue de cada um e daqui do laboratório Biocroma, a gente vai direto para os estúdios do Balanço Geral para descobrir agora, são irmãos ou são amigos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.